Olá a todos, sejam muito bem-vindos. Neste vídeo eu irei tratar do conceito de psique enquanto totalidade no pensamento de Carl Gustav Jung. Jung, de origem suíça, foi psiquiatra na Universidade de Zurique e após ir para a França, mais especificamente em Paris, estudar com Pierre Jeunet, retorna para Zurique e se torna professor de psiquiatria na mesma universidade. Em 1907 ele conhece Sigmund Freud, com o qual desenvolve um relacionamento não só de colaboração, mas também de amizade. Em 1911, Jung assume como presidente da Sociedade Psicanalítica Internacional e a partir do ano de 1913, ele começa a dedicar os seus estudos especificamente à área da psicologia. Nesse momento ele começa também a fazer várias viagens. Viaja pelo norte da África, pelo Quênia e também pelos Estados Unidos, no qual ele entra em contato com várias tribos locais no Arizona e também no Novo México. Não só essa experiência com as tribos, mas com o pessoal que trabalhava ali junto das tribos, como mitólogos, filólogos e sinólogos. Ele, após entrar em contato com esses profissionais, ele volta para Zurique e monta o Instituto Carl Gustav Jung, para exatamente poder dar vazão às investigações naquela área ali da simbologia e também alguns trabalhos na área da psiquiatria. Mas a psicologia é o centro a partir do qual começa a girar as investigações de Carl Gustav Jung. Para ele é importante o conceito agora, o conceito de psique enquanto totalidade. Ele vai evitar aquele pensamento de Sigmund Freud, que é um pensamento mais orgânico em relação à psique humana, só que lá, para o Freud, o ponto central seria a teoria dos instintos sexuais, dos impulsos sexuais. E digamos que o Jung acredita que isso seja um reducionismo, porque a psique humana é mais, digamos, ela é mais profunda do que isso, ela tem, digamos, uma complexidade muito maior. Então deve-se analisar ela na sua totalidade. Para Jung, digamos que a psique humana, ela comporta em si a consciência e o inconsciente. O inconsciente, nesse sentido, seria como que um mar dentro do qual se encontra uma ilha, e essa ilha é a consciência. Entretanto, na consciência existe um ponto central. Esse ponto central da consciência é o eu. Então, nós temos o eu que está dentro da consciência, que se encontra dentro do inconsciente. Então, vejam que interessante. E essa é uma complexidade bastante característica do pensamento do Carl Gustav Jung, que torna o estudo aqui da psique humana necessariamente enquanto totalidade. Não há como desvincular a complexidade da psique humana, e, digamos, aquilo que é necessário para investigá-la também será algo bastante complexo. Bom, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se não são assinantes do canal ainda, aproveitem e assinem o canal, ativem as notificações do sininho aqui abaixo. Se não viram ainda os outros vídeos aqui do canal, assistam. Se gostarem, curtam, compartilhem e, por favor, comentem. Se tiverem alguma questão, coloquem aqui embaixo. Não esqueçam que este canal aqui, ele visa fazer as introduções, né? E em outros vídeos eu vou aprofundando esses assuntos. Então, existem vídeos aqui que são bastante introdutórios. Então, se vocês acham que um vídeo não está tão completo quanto vocês esperavam, se não há outro vídeo aqui ainda mais complexo, com certeza, no futuro haverá. Eu estou agora fazendo um redimensionamento dos vídeos, então não fiquem aflitos. E não esqueçam também de me seguir lá no Instagram, onde eu também publico alguns temas sobre filosofia, sobre psicologia, sobre antropologia também, ok? Então, um grande abraço a todos e até o próximo vídeo.